Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Como vocês estão por aí? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem também. Bora lá, vou alugar o nosso último jogo de passadeira do mês de novembro, que vai dar tempo de fazer mais esse, gente. E fechou. Então esse jogo de passadeira é o jogo de passadeira de número 22. Não consegui fazer 25 jogos de passadeira no mês de novembro. 22 somente, porque, gente, eu tenho... Eu gravo vídeos antecipados pra vocês, mas eu tenho prazo igual vocês. O meu mês tem 30, o mês que tem 31 dias é... Tem 31 dias. Só que eu sou um pouco mais adiantada nas minhas datas pra conseguir gravar os meus vídeos. Então ainda vai dar tempo de fazer aqui mais um jogo, porque hoje é dia 21, geralmente eu fecho dia 22 ou 23. Então, bora lá fazer esse jogo? Esse jogo é um jogo de passadeira espiral, gente, com flor, que é a Lu... Fez vídeo-aula recentemente. Ela estava fazendo os vlogs, né, normalmente. Eu falei, Lu, faz a aula, faz a aula, Luana, faz a aula. Ah, mas você já tem? Eu falei, Luana, todo mundo tem, um monte de gente tem vídeo-aula, faz a aula. Gente, uma coisa que eu sou... Nunca vou chegar pra uma pessoa... Ai, não faz a vídeo-aula, não. Essa peça já tem no meu canal, eu já fiz, ou fulano já fez, ciclano já fez. Gente, eu acho que todo mundo tem que fazer sim. Tem que experimentar, é... Tá fazendo vlog, aproveita e faz vídeo-aula. Fez alguma modificação, faz vídeo-aula. Sabe por quê? Porque cada um tem uma dica pra ajudar as pessoas. E isso é maravilhoso, não é? Pois é, então eu sempre inspiro aí, sempre motivo elas pra trazer. E a Luana trouxe a vídeo-aula e eu vou fazer o quê? Eu vou produzir. Por quê? Porque eu tive uma ideia. De início, gente, a minha ideia é o quê? Trazer esse tapete, porque ele é com duas flores, ele não é unido no verde. Tem material novo aqui que eu quero mostrar pra vocês, que eu utilizei ele. Então, eu acho que ele vai ficar em torno de uns 65 por 45, 64 por 45. Eu creio que ele vai ficar nessas medidas, tá? Então, eu ia utilizar o quê? As minhas sobrinhas de barbante, que já tá mutuando, altando, que já tem. Pra poder fazer tapetes avulsos assim, porque eu também tenho... Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, bem colorido, gente. Eu tô com várias florzinhas assim, prontas. Onde elas não se juntam pra trazer jogos assim. Esse daqui juntou, mas são raros, né? E o que eu quero fazer? Eu quero já estar utilizando eles. Eu estou numa fase, muito, que eu quero utilizar tudo que eu tenho aberto. Ó, provojando. Eu quero utilizar tudo que eu tenho aberto. Eu quero utilizar todos esses materiais que já estão começados, essas flores, pra produzir. Outra coisa que eu falei pra vocês é o quê? No vídeo anterior eu falei pra vocês, vou mudar o ateliê, tá, tá, tá. Pronto, expliquei, né? É, então eu tenho cores que eu não vou utilizar mais. Aqui eu tenho cores que eu vou continuar utilizando, gente. Só que eu preciso de ter uma medida. Eu preciso de ter uma quantidade, tempo, pra me saber se realmente eu vou vender. Porque esse jogo, gente, é pra me vender rápido. É pra me fazer e vender. Que é... Não vou falar o valor, não. Primeiro eu vou produzir pra ver se realmente vai cair nesse valor. E o que que eu preciso? Eu preciso de produção, rapidez, peça econômica, pra que eu consiga fazer um jogo desse por dia. E além de um jogo desse por dia, já deixar a base pronta pro outro. Então, tipo, fazer um jogo e meio por dia. Não é jogo de banheiro, tá? É jogo de passadeira. Então, sim, eu vou ter dois tapetes aqui com duas flores e uma passadeira com quatro flores. Eu espero que esse com quatro flores, ele chegue a 90 centímetros. 85 a 90 centímetros. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Gente, eu não fiz esse modelo ainda dessa forma. Então, eu preciso fazer primeiro pra saber o real acontecimento dele, viu, gente? Então, as cores que eu escolhi são cores bem neutras aqui pra facilitar na venda também. Amiga e amigo, crocheteiro. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quer sair das encomendas, não sabe que peça vai fazer, não sabe que cor vai fazer? Faça o que você já faz. Qual que é a peça que você mais recebe encomenda? Qual que é as cores que você mais recebe encomenda? Gente, tá aí a resposta. Tá aí a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui, ó, o meu cru da Euro Roma, tá? Numeração 6. E vou utilizar aqui também o meu castanho da Eco Brasil, numeração 6. E pra esse trabalho, eu utilizo a 3,75 pro espiral. Mas aqui eu vou fazer ela no 3,5. E vamos ver se vai dar certo aqui, tá? É igual que é o barbante novo. Ó, gente. Que eu já vou falar pra vocês. Rosearte já tem Cadore, tá? Todas as cores lá vocês encontram de multicolor. Esse daqui é o multicolor da Cadore, que é a cor musgo 38. Pra essas peças que são econômicas, eu vou utilizar... Eu acho... Eu tenho esse Cadore, mais um Eco Brasil. E eu acho que eu tenho mais um multicolor FFA. Então, de verde. Então, eu vou utilizar pra fazer aqui essas uniões aqui. Pra já acabar com esses materiais também, tá bom? Deu pra entender? Vamos passar aqui a base. A base eu utilizei na flor rasteira. Gente, eu não sei o nome dessa cor. Eu sei que ele é multicolor de marrom. E também sei que vocês encontram dele. Da FFA, da Crochética, da B&B. Tá? Esse daqui é o mesmo daquele lá. E aqui eu tenho esse que é com salmãozinho. E vou ser bem sincera, gente. Eu gosto bastante, viu? De multicolor da B&B, da Crochética, da FFA. Agora o da Cadore, assim, né? São multicolores de 85% algodão. Mas são muito bons também. Então, bora lá começar aqui a pesando, né? Vou pesar junto com vocês pra gente ver. O meu tapete, eu já vou gastar aqui, ó. 23 gramas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever base. 23 gramas. Pra minha passadeira, que eu vou usar 4, eu vou ter 45 gramas. E lógico, também vou pesar todo mundo junto, né? Porque já que a gente tá anotando, vamos anotar melhor ainda. 90 gramas de multicolor. 90 gramas de multicolor, eu tenho um custo aqui de R$9,00 de custo. Tá? Mais ou menos. Eu sei que dá um pouco menos, né? Eu utilizei os 85% algodão. Não, utilizei barroco. Vou fazer a conta exata aqui? Vamos lá. Deixa eu achar minha calculadora, bom, que eu mostro pra vocês. Deixa eu desligar aqui pra procurar. Tinha a calculadora perdida, gente. Aqui, de vez em quando, aparecem as mãozinhas, tá? Como que você vai saber o preço do seu multicolor? Primeiro, você tem que pesar ele pra saber. Vamos lá. Aqui, gente, em torno, eu vou ser bem realista com vocês. Quando eu paguei o preço, quando eu paguei o preço que, se eu fosse pagar agora, seria. Eu paguei em torno, com o frete, em torno de R$12,00 cada 200 gramas. Só que, eu consigo comprar esse preço? Sim, mas com frete e, às vezes, até sem frete pela Shopee. Mas, eu tenho que pesquisar bastante e colocar cupom de desconto. Então, eu vou colocar aqui R$14,00. Então, o meu multicolor custa R$14,00. Eu vou dividir ele por 200 gramas. Eu tenho o custo, esse custo, por grama. Quantas gramas que eu utilizei? 90 vezes 90. Então, eu tenho o custo de R$6,30 de multicolor pro meu jogo de passadeira. Eu quero estar utilizando nesse jogo de passadeira, além desses 90 gramas aqui, em torno de umas 800 gramas de barbante. Será que vai dar bom? Então, vai ter um custo bem reduzido esse jogo, mas também não será um jogão, jogão, jogão. Não será a Copa do Mundo, mas será amistoso. Então, eu nem entendo de futebol. Se meu marido escutar isso aí, capaz que ele sabe que eu tô errada. Então, eu vou dar sequência aqui, vou começar a produzir e vamos ver o resultado desse jogo. A ideia é maravilhosa, gente. Quando você tiver uma ideia, faça. Porque não adianta só pensar, só anotar, gente. A gente tem que pôr em prática pra ver se vai dar certo. Então, para lá, crochetar. Voltamos, meus amores, porque agora eu quero pesar. Já fiz as minhas quatro carreiras iniciais, contando com a união. Então, ó, contando com a união. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer intercalações de cores, mas eu quero pesar aqui junto com vocês. Até pra mostrar como que eu peso ali a minha peça e eu fico sabendo do peso de cada parte, tá? Eu já vou medir minha passadeira, mini passadeira, tapete maior. Porque eu tô desconfiando que não, vai chegar no 90 centímetros, gente. Eu tô com essa desconfiança, sabe? Eu já tenho 60 centímetros aqui na minha base. E aqui, no meu tapete menor, eu tenho 33 centímetros. Vamos pesar? Olha que gracinha, gente, com os multicolores separados, né? Diferentes, né? Sem estar na mesma cor. Vamos lá. Para uma base aqui, vou pesar ela. Eu tenho 75 gramas. Então, eu vou escrever aqui, cru, 75 gramas. Para a passadeira, eu tenho aqui... Lembrando que aqui eu tô contando com o total, gente. Eu não tirei peso de multicolor ainda. Só quando eu finalizo a pesagem, que eu venho fazendo as contas, diminuindo para achar. Ó, da minha passadeira, eu tenho 134 gramas. Então, vamos colocar aqui. No total, como eu estou fazendo, para ver se eu consigo reproduzir mais peças dessas, usando o cone de 600 gramas que eu tenho. E sim, não deixando de usar também nossas sobrinhas. Quero pegar também, porque eu já tive várias outras ideias de combinação de cor. Gente, a cabeça tá fervilhando, borbulhando, que fala, né? Então, eu gastei aqui, ó. Tem 283 gramas. Gente, de cru aqui, a gente viu que a gente gastou de multicolor 90 gramas. A calculadora, 200... Vamos lá. Total, 283 gramas, que foi o que deu ali. Menos 90 gramas de multicolor. Eu gastei 193 gramas em quatro carreiras de barbante cru. Para fazer essa parte do joguinho. Vocês viram que maravilhoso? E o que que acontece? Com essa pesagem, gente, eu pego o meu material e na hora de produzir, eu vou passar aqui com vocês, porque vocês vão ter que ver uma parte aqui do que eu vou fazer. Vocês precisam ver isso. É onde eu falo para vocês que as minhas produções andam a milhões. Eu vou passar por aqui, tá, gente? Porque não tem jeito. Vou pegar aqui. Com isso, pesando, gente, eu vou fazer o quê? Vou pegar meu cone, vou vir aqui, vou pesar. Eu tiro 50 gramas. Eu sei que eu tenho 115 gramas aqui de barbante, tirando 50 do cone. Eu pesando, eu já sei quantas carreiras eu vou conseguir fazer. Se essa parte eu consigo trazer nesse jogo. E consigo, viu, gente? Vai dar para fazer, sim. E o que que é que eu quero mostrar? Isso daqui, gente. Essa caixa, exclusivamente, essa caixa, ela é, sim, de flores que eu não fiz o par. Deu para entender? Que eu não uni elas ou não passei. Eu tenho várias outras caixas. Por exemplo, essa caixa aqui. Ela é para o jogo de passadeira Honey. Está tudo separado, as corzinhas, falta passar o verde. Eu tenho outra caixa ali que é só base de jogo de passadeira, já passado o verde. Eu tenho caixa com base de jogo de banheiro. Ah, Lorena, mas isso é uma perca de tempo. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Ó, deve fazer uma passadeira Honey aqui já, ó. Gente, gente. Ai, que maravilha. Rame, glória. O que que acontece? Eu não faço isso daqui tudo de uma vez. Eu não faço tudo de uma vez. Eu trago de pouco a pouco. Eu vou fazendo conforme o tempo. Igual aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, tem mais aqui. Vou separar para fazer passadeira Honey. Já vou separar, pegar as flor que está a vento para poder fazer. E sim, vou produzindo isso daqui, gente. Não é de uma hora para a outra. É conforme eu vou fazendo, gente. Com o tempo, conforme eu vou produzindo, eu vou fazendo. Então, não tem esse negócio. Ó, tem mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis, gente. Olha, faltava só mais duas para fazer aquele ali. Será que eu acho? Tem esse aqui. Será que vai dar certo? Não vai, né? Mas vai procurar aqui, vai achar. Então, eu trouxe isso aqui, gente, só mesmo para mostrar para vocês que, sim, eu tenho várias bases prontas. Essas aqui é tudo. Porque tem um monte que eu não terminei. Que eu iniciei e não terminei. A gente vai caçar aqui e vai achar mais. Então, eu vou fuçar aqui para ver o que eu consigo para fazer de joguinho assim. O que eu não consegui de joguinho, eu vou fazer de passadeira, vou fazer de tapete. Eu quero realmente acabar com esse material. Por que eu quero acabar? Porque está parado? Porque não é dinheiro? Porque não sei o que lá. Não, gente. Ele está parado. Porque está parado. Ele está aqui. Eu fui confeccionando durante o tempo. Então, assim, eu não tenho essa preocupação com esse material. Agora, se eu fizer daquele jeito ali e deixar, aí eu já fico desorientada para acabar. Como é que pode, né, gente? Olha que maravilha. Quatro aqui. Para fazer daquela passadeira ali, ó. Igual... Ai, qual é que eu falei o valor, gente? Vou falar o valor no final. Porque eu quero pesar tudo certinho para ver se vai dar certo. Então, vamos continuar aqui crochetando. E retornamos, meus amores, com o meu jogo finalizado. Vocês viram aí a forma que eu fui pesando para saber quanto que eu gasto em cada parte aí da minha peça. Para eu poder saber a quantidade de material que eu gastei, valor que a minha peça vai ficar no final. E eu vou passar tudo aqui no final para vocês, tá bom? Esses dois foram os dois materiais que me sobraram. O cru e o castanho. Vocês encontram aí Eco Brasil, Euro Roma, Barroco, variedade de marcas e materiais de barbantes, fios, linhas. Lá na Rose Artes Aviamentos, onde eu super indico para vocês, tá? E aqui na minha peça também coloquei etiqueta. Coloquei uma etiqueta Rose Gold, escrito feito à mão. Olha que linda, gente. Lá do J.A. Etiquetas. Super está compensando, viu, gente? Entra em contato com o J.A. Etiquetas. A gente chegou no final do ano. Já faça aí, combina com eles. Faça a sua logomarca. E já começa o ano de 2025 com etiqueta. Isso é maravilhoso, tá, gente? Diquinha top. Então, vamos lá para o tapete. Esse daqui é o tapete, né? Espiral. A Luana colocou ele de tapete Cris. Também, se eu não me engano. Mas eu vou deixar a videoaula na descrição. Foi usada ali, como vocês viram, as duas flores rasteiras. Para a economia desse jogo, eu não coloquei pérola, tá bom? Aqui, eu vou passar para vocês quanto que pesou de cada parte. Vamos lá. A minha flor, as duas flores, mais o verde, pesou 23 gramas. Uma, duas, três, quatro carreiras no cru, 52 gramas. Uma carreira no castanho, 15 gramas. Uma carreira no cru, 15 gramas. E, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no castanho, pesou 164 gramas. O meu tapete mediu 60 de comprimento por 47 de largura. Vou trazer vários tapetes desse jeito aqui, gente. Com a proposta de ser tapete de 25 reais. Como vocês sabem, eu estou trazendo para vocês o preço de cada peça. Se eu fosse fazer avulso também. Vocês sempre me perguntam, né? E eu nunca pensei, nossa, mas e se eu fosse vender avulso? Qual o valor que eu traria, né? Então, esse tapete, 25 reais. O próximo tapete também, 25 reais. Então, se fosse para eu fazer o parzinho aqui, venderia o par a 50 reais. Maravilhoso, né, gente? Medida de 60 por 47, pesando 269 gramas cada, gente. Olha a lindeza que fica. Cabe em qualquer ambiente. Lembrando que esse jogo, gente, ele será um jogo de mini passadeira. Isso mesmo, né? Eu quero explicar uma coisa para vocês, bem sério. O que que acontece? Gente, passadeira não tem medida. Tapete não tem medida. Não existe medida padrão, gente. Não existe. Você faz a medida que você quiser. Ou a medida que a sua cliente vai te passar aí para você fazer. Então, se eu quiser chamar aqui de tapetão ou de passadeira, os dois vai estar certo. Vou colocar de mini passadeira para não ter tanto julgamento que eu sei que as pessoas vão falar. Ai, Lorena, isso daí não é, nunca vai ser e nunca foi. Passadeira. Então, vamos lá para jogo de mini passadeira. Aqui, essa peça com quatro flores, ela ficou medindo 85 de comprimento por 47 de largura. Ficou pesando aqui 399 gramas. Sim, é uma mini passadeira ou uma passadeira ou um tapetão. Eu gastei aqui nas quatro flor rasteira mais ou verde. Lembrando que esse multicolor é igual eu falei para vocês, né? Vocês encontram ele da FFA, da BB, da Crochética, tá? E o verde foi o verde da Cador que eu utilizei. Aqui, 45 gramas de multicolor. Uma, duas, três, quatro carreiras no cru, 89 gramas. Uma carreira no castanho, 20 gramas. Uma carreira no cru, 21 gramas. E depois, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras no castanho, 224 gramas. Sim, gente, eu fiz a mesma quantidade de carreira. Como eu fiz ele com a 3,5, ele ficou nessas medidas. E eu vou ser bem sincera, eu vou trabalhar ele fazendo com a 3,75, que é onde eu costumo fazer os meus espirais, que eu já passei para vocês, né? E, sim, ele vai ficar um pouquinho maior, coisa de dois centímetros. Eu acho, vai depender muito aí em questão do dia. Porque, sim, gente, a nossa tensão de ponto muda durante o dia. Quando a gente está mais cansada, ela fica mais larguinha. Quando a gente está mais ansioso, ela fica mais apertadinha. Então, assim, vai depender muito. E também do material que eu vou utilizar, né? Do barbante. Isso é bem interessante também. Então, esse jogo de passadeira aqui, eu gastei 943 gramas. Eu gastei 90 gramas de multicolor, como eu fiz a conta aí com vocês, que foi um custo de 6,75. Eu gastei aqui 853 gramas de barbante, aonde o custo dele sai em torno de 25 reais o quilo. Então, eu gastei 21,32. Somando os dois valores, dá 28,07 reais. Coloquei etiquetas aqui também. Vai ter embalagem, lógico, né? E vou colocar o preço de custo dele de 30 reais. Lorena, e o valor de venda dele? O valor de venda dele é de 100 reais. Vou ter um lucro aí de 70 reais ou não lucro, né? Porque as pessoas usam muito o julgamento aí com preço, não preço. Gente, esse é um jogo rápido, esse é um jogo fácil e esse vai ser o jogo que vai ser o meu chamariz de vendas. O que eu vou fazer com esse jogo? Tudo que eu vou fazer aqui tem um planejamento, igual que é o planejamento desse jogo. Ele dá 100 reais, que eu tenho certeza que vai facilitar e muito as vendas. Eu vou utilizar barbante convencional aqui também. Não vou abrir multicolor, vou usar multicolor que estão abertos. Se for abrir, vai ser barbante com brilho, que ele é bem mais em conta. Um barbante com brilho hoje, ele tá em torno de 20 reais, mas ele é 400 gramas. Já falei muito isso com vocês, compensa muito. Como vocês já viram em outros vídeos aí, viu na live, eu vou fazer essa reforma aqui no ateliê e eu vou reconfigurar aqui o meu estoque de barbante. Isso mesmo. Então, eu tenho cores aonde eu não utilizo muito, igual cores neons. Gente, neon eu não utilizo tanto, mas eu tenho. Por quê? Porque eu não sei, gente. Tem muita cor aqui, que tem muita dela e eu não uso. Então, assim, eu não vou vender barbante, né? E creio que uma rifa de barbante com esses barbantes também não seria tão interessante, né? Quero fazer mais de multicolor mais pra frente. Então, vou utilizar nesse tapete, que vai ser o quê? Eu vou conseguir aí, tá vendendo o meu joguinho? Pessoal, um joguinho desse, ó, sem conto. Eu já vou comprar quatro barbantes. Olha que maravilha pra mim. Ele vai ser realmente destinado à compra desses materiais que eu vou tirar e vou repor aqui do meu ateliê. Parece meio bagunçado, gente, mas dá pra entender, viu? No final dá pra entender. E lógico, esse jogo de passadeira, vou colocar assim como jogo de passadeira, é de número 22. Então, não consegui fazer os 25 jogos de passadeira, mas consegui fazer 22 no mês de novembro e isso foi ótimo. E que o mês de dezembro aí comece maravilhoso aí pra mim, pra você, pra todos nós, né? Que a gente vai em busca aí da nossa felicidade, da nossas realizações e que nós trabalhamos bastante, né, gente? Então é isso, meus amores, ó. Um beijão pra vocês e tchau, tchau.